FUTURI APRESENTA THE PEACH INVADERS INVASÃO FUTEBOLEIRA, HORA DA CONECÇÃO PRIMEIRO COMO DE PRACH OS DA CASA, DALE GABRIEL TUDO BEM, DINHO? PRAZER ESTA EM MAIS UM TPI SEMPRELEMBRANDO, NÉ, AGORA PRA QUEM TÁ CHEGANDO PELA PRIMEIRA VEZ SEMPRE A SESTA-FEIRA, SETE HORAS VOCÊ ACOMPANHA O TPI PODE OUVIR NAS PLATAFORMAS DE ÁUDIO PODE OUVIR DIRETO AQUI NO YOUTUBE SE VOCÊ TIVER ACOMPANHANDO DEIXAR AQUILE LIKE, SE INSCREVER NO CANAL CHEGAMOS A 52 MIL INSCRITOS, MUITO LEGAL CHEGAR NESSA MARCA, ENTÃO BORA PRA MAIS UM TPI COM MAIS UM TREINADOR DE FORA AGORA PRA A GENTE CONHECER UM POUCO MAIS OUTRO TREINADOR PORTUGUES PELA PRIMEIRA VEZ PASSANDO AQUI COM A GENTE É, A GENTE TEM UMA SÉRIE DE TREINADORES AQUI E INCRÍVEL QUE DESSA SÉRIE A GENTE APRENDE MUITO PORQUE QUEM ARRISCA A TELE QUEM TÁ COM SKIN IN THE GAME TEM MUITO A NOS ENSINAR E AQUI, PRAZER TREINADOR JÃO HENRIQUES JÁO, SEJA BEM-VINDO AO CUTTER E BEM-VINDO AO TPI Olá, muito obrigado PELA OPORTUNIDADE DESTA PARTILHA DESDE QUE SEJA PARA FALAR DE FUTEBOL ESTOU SEMPRE DISPONÍVEL E MAIS CONVOSCO PARA DAR-MOS AQUI UM PEDAÇO A FALAR SOBRE AQUELA NOSSA PAIXÃO VISTA DE UMA FORMA MAIS INTERNA OU MAIS SUPERFICIAL NÓS ESTAMOS AQUI PARA ESCLARECER E PARA AJUDAR A TODOS A CONHECEREM UM BOCADINHO MAIS DO FUTEBOL QUE É PRATICADO POR ESSE MUNDO FORMA INVADERS VAMOS INVADIR O PLAYBOOK DE JOÃO HENRIQUES JOÃO, UM PONTO QUE A GENTE SEMPRE ABORDA AQUI A NOSSA CONVERSA É ABSOLUTAMENTE LIVRE E A GENTE ANCORA O INÍCIO DA CONVERSA NO CONTEXTO Há pouco a Déb me marcaram no Instagram PORQUE ACABEI VIRANDO FIGURINHA DE WhatsApp POR FALAR SEMPRE EM CONTEXTO E UM CONTEXTO É ALGO QUE É POUCO CONSIDERADO NA ANÁLISE E MUITO DO QUE A GENTE VÊ DAS CONVERSA QUE A GENTE TEM TIDO COM TRENADORES AQUI É QUE DE ALGUMA FORMA UM TRENADOR SEMPRE TEM A SUA IDEIA SOBRE O JOGO SEMPRE TEM A SUA IDEIA SOBRE O PLANO QUE VAI SER DESENVOLVIDO MAS EXISTE TAMBÉM A CULTURA DO CLUBE O LOCAL Onde ele está inserido E O PERFIL DOS JOGADORES PORQUE NÃO SE COMEÇA UM CLUBE DO ZERO SEMPRE TEM JOGADORES NAQUELE GRUPO E ONDE FICA A IDEIA DO TRENADOR E ONDE FICA O QUE O CLUBE A CULTURA E OS JOGADORES OFERECEM Bem, isso é um facto Nós podemos ter E eu tenho uma ideia bem vincada Daquilo que é a ideia de jogo Para ser praticada Mas nós para vincarmos essa ideia E para ela resultar Temos que olhar para a parte cultural A parte esportiva A parte geográfica A parte climática Toda ela Que se vai ser Adequada À nossa ideia de jogo E nós temos que fazer Cedências Em determinados Em determinados pontos Para onde nós formos trabalhar Eu já tive essa experiência Na Arábia Saudita E nos Emiratos Quando saí E são culturas diferentes São climas diferentes Daqueles que existem em Portugal E naturalmente Tivemos que ter adaptações Àquilo que é a nossa ideia de jogo Principalmente no início Onde nós também temos que aprender A conhecer Aquilo que é A cultura do clube E a cultura do jogador Que está no clube naquele momento Para depois A pouco e pouco Nossa ideia de jogo Ser implantada E ser adequada Àquele contexto E isso é em qualquer parte Do globo É assim que funciona Nós temos A felicidade na Europa De ter um conjunto de jogadores Que entram nos clubes E nós temos que Os conhecer Em termos culturais Em termos de adaptações Nós, por exemplo Num clube em Portugal Temos jogador brasileiro Temos jogador da África Temos jogador da Europa Temos jogador da Ásia E tudo junto Nós temos que Conseguir implementar A nossa ideia Mas não podemos deixar Nunca de olhar Para aquilo que é A cultura do clube A cultura do clube É um clube Que normalmente É muito ofensivo Nós teremos Que ter isso Na nossa ideia de jogo Se é um clube Que gosta De dominar Os jogos Todos fora Em casa Nós temos que ter isto Na ideia do jogo Os nossos jogadores Estão adaptados E são Para esta ideia Sim ou não Se não são Que tipo de ideia O que é que nós Temos que reformular Porque nós não vamos Conseguir tirar 20 e tais jogadores E vou dar a pôr 20 e tais novos Novamente Nós já temos Um conjunto de jogadores Que têm determinadas Características Ou para a cultura Do clube Ou porque foi sendo Construído Isso mesmo Na própria academia Na formação E então Quando chegam No futebol Profissional Nós já sabemos Que há aquela cultura Do clube O jogador foi formado Daquela forma Portanto Nós também temos Que ter isso Em consideração Portanto Há vários fatores Que têm que Entrar Na consideração Da ideia Vincada do jogo Eu posso ser Um treinador Que eu gosto E gosto Claramente De recuperar Muitas bolas No meio campo ofensivo Ser muito agressivo A recuperar Essas bolas Porque Sinto E pela experiência Que tenho Daquilo que eu gosto Que estamos mais perto Do gol Portanto Estamos mais perto Do gol Vamos recuperar Essa bola Muito perto Agora Temos que perceber É se os nossos avançados Têm essas características Essa disponibilidade Para conseguir Fazer uma pressão alta Tentar recuperar A bola Rapidamente E depois A seguir A recuperar Terem as melhores decisões Para fazer os golos Portanto Isto Vai um bocadinho Ao encontro Daquilo que foi dito Na introdução Contexto Ideia de jogo Cultura de clube Isto É muito importante Nós percebemos isto Para depois A situação resultar Nós não podemos Ter na cabeça Que um clube Que inicialmente Está a lutar Por um título Que vai ter Linhas baixas E vai estar À espera do adversário Vai defender Com bloco médio Ou bloco médio baixo Não resulta A torcida Não vai perceber Não vai entender Porquê Essa razão E nós temos Que nos adaptar Exatamente a isso Se somos exigentes Conosco Também temos que perceber A exigência da torcida Que ajuda A conquistar o título Se estiver do nosso lado E se perceber Exatamente O que está a acontecer Se não compreender Vai ser Mais uma dificuldade Que nós vamos ter Em implementar A nossa ideia Portanto Estas situações Todas juntas É que permitem Nós conseguirmos Ter sucesso Em primeiro lugar E o sucesso Do treinador É o sucesso Da equipa E da equipa É o sucesso Do clube E do clube É a felicidade Dos torcedores E é assim Que funciona tudo Isto tem a ver Com a tabela Classificativa E com o vencer Ou perder Sempre Mas a partir daí Nós temos que ter Consciência De que Há uma linha Há um rumo Que tem que ser seguido Mas tem que ter Em consideração Estas situações todas Não podemos andar Ao vento Daquilo que os adeptos E os torcedores Dizem Nem sempre têm razão E isso nós também Temos que fazer Com que as pessoas Percebam Quando têm Ou quando não têm razão Há coisas que não são explicáveis Que eu ainda há pouco Estava a dizer Não faz sentido Jogarmos para um título E estarmos com um bloco Médio ou médio e baixo Isso vai acontecer Uma vez ou por outra Porque existem outros Também com qualidade E que nos vão Obrigar A baixar as linhas Agora A intenção da equipa Em 90% Das situações É estar Com as linhas subidas É recuperar bolas Isto é o exemplo Que eu estou a dar Porque isso é evidente Nesse contexto Nós temos que nos adaptar A nossa ideia Tem que ser isso mesmo Bom João Ainda dentro dessa Dessa questão do contexto De entender a cultura Do local Acho legal a gente falar Algo que pelo menos No final das contas A gente acabou Pelo menos eu tenho ouvido De vários treinadores Que a gente tem conversado Por aqui E aí é claro Que o nosso contexto Aqui Brasil O resultado ainda define Muita coisa E obviamente O resultado É importante Como é que você tem Para você Na própria avaliação Por exemplo Em momentos que o time Não está bem Não está tendo Esses resultados Nos momentos que está Tendo os resultados Ter análise Do que pode melhorar Como é que você tem Isso para você Nós estamos Nós Vamos estar sempre Dependentes dos resultados Os resultados No fundo Avalia Aquilo que é O trabalho Entre jogos E avalia a equipa Isso aí A tabela classificativa E o resultado É aquilo que é visível Para quem está por fora E nomeadamente O Brasil Com a sobrecarga De jogos E com o pouco tempo Que há Para treinar Entre jogos É só o resultado É só a tabela classificativa Agora Quem consegue entrar No início Fazer uma pré-temporada Consegue implementar As ideias Tem muito mais facilidade Para que elas cheguem Rápidas nos jogadores E depois É o jogo Que vai avaliar Mas já há uma base De entendimento Entre aquilo que é A ideia do jogador Do treinador E os jogadores Agora Nesta fase É preciso Atuar No jogo Perceber As dinâmicas Do jogo E perceber Que é o resultado Que nos vai avaliar E nós temos De estar Conscientes disso E tranquilos Relativamente Àquilo que é A dura Realidade De um resultado Nem sempre é justo E é isso Que nós Entendemos É aquela bola Que bateu no posto E não foi golo E dominei 90 minutos E no contra Quando no contra-ataque Sofremos um golo E perdemos O que vai editar É zero pontos Três pontos Para o adversário É isto é que conta E nós temos De estar conscientes disso E temos de estar Preparados sempre Para essas cinturões Nem sempre é justo O futebol Tem essa paixão Nem sempre o melhor Vence Nem sempre o melhor Soma mais pontos Agora Eu acredito muito Que quem trabalha bem Quem organiza bem As equipas Quem tem uma boa ideia De jogo Está mais perto De vencer Isso Eu acredito Tendo em conta Que é preciso Ter bons jogadores E é preciso Ter uma estrutura Que confie No nosso trabalho Tudo junto Vai fazer também Como que passe para fora A ideia De que O grupo é estável O clube é bom A equipa é boa Soma vitórias E os torcedores Vêm essa parte Última Só A vitória E o empate Ou a derrota Mas isso é natural Em qualquer parte do mundo Isso existe A estabilidade Há países Que têm mais estabilidade Do que outros Para quem trabalha Os clubes Mas nós Somos sempre reféns Do resultado E isso Não podemos fugir E temos de estar conscientes E na brincadeira Estávamos aqui no início A dizer que estávamos De mala feita sempre Sempre mala feita Para entrar E sempre mala feita Para sair Dependendo Dos resultados Agora O trabalho que há É o trabalho invisível E as pessoas Que tomam as decisões Muitas vezes De despedir treinadores Ou de manter o treinador São essas as pessoas Que estão diariamente Perto E conseguem ver Que tipo de trabalho É feito E se tiverem consciência De que Muitas vezes O futebol é em grado E há períodos Em que não se vai ganhar sempre Há períodos Em que vai correr menos bem E vai ser muito exigente E vai a depressão Dos adeptos E conseguir segurar O treinador Eu acredito Que isso sim Vai dar sucesso Eu comparei E já falei nisto Várias vezes Mas a tabela Clasificativa Do futebol português Desta época Ditou coisas Muito engraçadas Quem lutou Pelo título Até ao final Não trocou treinador Normalmente aqui Sporting Benfica Porto O Benfica Trocou treinador Ficou em terceiro lugar A 17 pontos do primeiro O Benfica O Sporting E o Porto Não trocaram Tiveram a lutar Até às últimas jornadas Mas só um Pode ser campeão Se formos olhar Para quem andou a lutar Pelas competições europeias Para a qualificação Da competição europeia Não trocou treinador Quem conseguiu o objetivo Todos os que trocaram Ficaram fora Dessa Dessa qualificação E quem Foi Cheu de divisão Quem baixou Trocaram treinador Quem não baixou Ficou acima Logo Da linha de água Como nós dizemos Portanto Isto é muito claro De ano para ano Isto é muito evidente Obviamente Se houver 10 mexidas E 10 trocas Algumas vão correr bem Também Algumas têm que correr bem Só deixem 3 Portanto Quer dizer que há 7 Que conseguem Conseguem Correr bem Mas Quem tem estabilidade Quem tem continuidade Quem Onde se acredita no trabalho Normalmente Tem sucesso E está provado Estatisticamente Que Quem tem mais tempo E eu olho Aqui muito Para Vamos olhar Para a Premier League Que é a melhor Liga do mundo Toda a gente diz O Klopp E o E o Guardiola Que lutaram Até ao final Pelo título Se olharmos Para os 7 anos De Klopp No Liverpool No primeiro ano Ficou Em setting Salvo erro Era despedido Noutro contexto Não foi No segundo ano Ficou fora das competições europeias Mas melhorou Era despedido Mas não foi No terceiro ano Não foi campeão Conseguiu uma competição europeia E lá está Esta continuidade O grande objetivo do City De 5 anos É a Champions Nunca conseguiu Mas continua Porque acreditam Naquele trabalho E eles Estamos a falar Dos melhores do mundo E os melhores exemplos Que nós temos De continuidades Mesmo que não se atinjam Os objetivos Ao acreditar No treinador Ao acreditar No trabalho Nos jogadores E Naquela competição Só um vai ser campeão Não é possível Haver mais do que um campeão Portanto Um vai ter sucesso O outro vai ter sucesso No ano seguinte Vamos ver quem é que terá E assim sucessivamente Eu acredito muito nisso E está sempre a ser provado O que acontece No campeonato português Por exemplo O Futebol Clube Porto Vai com 5 anos De Sérgio Conceição São 3 campeonatos Pelo meio Há 3 épocas De Ruben Amorim No Sporting Tem um campeonato Mais umas taças São os mais titulados Porque são os mais Estão há mais tempo No clube Não é possível Estar 6 meses 4 meses No final da época Não correu bem Sair E não há continuidade É começar tudo de novo Nova ideia Nova Os jogadores adaptarem-se A essa ideia E isso não é bom E se conseguirem resistir À pressão Porque em todo lado Também há pressão Dos adeptos Dos torcidas Há Há pressão Da comunicação social Há Em todo lado É preciso é saber Qual é o rumo que se quer Onde é que se quer chegar E confiar No trabalho Agora Isto depende muito E eu digo sempre isto Do casting que se faz Vamos olhar para o treinador Se eu escolher um treinador Que não tem o perfil Do meu clube Eu vou escolher um treinador Que está habituado A defender E eu quero que a minha equipe A jogar atacar Não vai resultar Dentro de pouco tempo Vai haver um choque E esse choque Vai resultar no despedimento A culpa é de quem Nem é do treinador Foi do casting Foi mal feito Se não se escolheu O perfil correto Para aquele pacto do fim Agora Isto cabe A quem Manda A quem escolhe Ter o cuidado De se fazer as entrevistas Questionar O perfil A personalidade As ideias Porque se está Está-se a comprar uma ideia Então se está-se a comprar uma ideia Apostar nessa ideia E dar tempo a essa ideia Para resultar É sobretudo isso Que é fundamental Para haver sucesso Nos projetos João Vamos para dentro de campo Agora Como é que o teu time Começa a construir o jogo Tua construção de jogo Tu baixa volantes Como é que tu monta ela Qual é o perfil De saída de jogo Construção de jogo Das ideias de João Henrique Bem Começando por aquilo que é A ideia clara de jogo Nós Nossa equipa técnica Aquilo que eu penso do jogo É Sempre que possível Sair Com a equipa Na chamada Saída curta Baixando Tanto os centrais Como os laterais Saída até quatro Como nós chamamos Muitas vezes Fazemos saída a três Ficando com Dois centrais Um lateral Outras vezes Com dois centrais Projetando os laterais E baixando Ali o volante E fazemos a construção Com o médio E fazemos com a saída a três E esta variabilidade De sair a três De sair a quatro Com o lateral Ou com o médio Vai criar dificuldade Ao adversário De impedir essa saída E estamos a falar Na primeira fase De construção Porque quando falamos Saída curta Do pontapé de baliza Até nisso Lá está Por isso é que eu disse Há pouco Que a pré-temporada É fundamental Nós damos essas ferramentas Aos jogadores Para depois no jogo Tomarem a melhor decisão Que é Não vamos ficar bloqueados Num tipo de saída Vamos ficar Dar vários tipos De saída Para que Consoante o adversário Consoante as características Do adversário Nós saímos Mais pela direita Mais pela esquerda Mais curta Mais entre linhas Mais longa Muitas vezes também é preciso Consoante aquilo Que o adversário Nos oferece Se nós sabemos Que o adversário É muito forte Na pressão Na primeira fase De construção Mas que deixa espaço Entre linhas Nós saímos Entre linhas Agora Se sentimos Que há muito espaço Nas costas do adversário E a equipa adversária Se expõe Porque não explorar A profundidade Agora Se temos Capacidade de ultrapassar O adversário Através de uma saída curta De convidar o adversário A chegar-se a nós Seja um corredor lateral Seja a subir as linhas Para depois explorarmos Os passos do lado contrário É por aí que nós vamos Quando eu digo isto É bem definido Há saída curta Saída média E saída longa Nós Trabalhamos isso De forma A que Cada um dos jogos Nós Vamos à procura Do ponto mais fraco Do adversário O ponto mais fraco Do adversário É na saída curta Nossa Ou é na saída média Ou é na saída longa Por onde é que nós Vamos explorar Agora Os nossos jogadores Têm que ter Essas ferramentas Para saber o que fazer Em cada uma das situações E nós Da forma como Trabalhamos Exploramos muito O lado estratégico Dos jogos Onde vamos ver No adversário Os pontos fortes E os pontos fracos E nós vamos tentar Explorar os fracos E evitar Os pontos fortes Portanto Damos esta Esta Este conjunto De argumentos Aos nossos jogadores Para depois No plano estratégico Do jogo Dizermos Nós vamos fazer Desta forma Mas obviamente A tomada A decisão Do jogador Dentro do campo É de acordo Com o momento Do jogo Que está a pedir Se o jogo Está a pedir Uma coisa Eles conseguem fazer Se está a pedir Outra Eles também Conseguem fazer Agora Queremos Sempre Explorar Muita confiança Com bola Sobretudo Com bola Para Explorar O que Vantagens numéricas Chamar o adversário A expor-se E quando ele se expõe Explorar esses espaços Que eles vão dando Ou nos jogadores contrários Ou Entre linhas Ou À profundidade Eu quero dizer Com isto do que Muitas vezes Sair pelo lado direito Porque sabemos Que o lado esquerdo Para onde nós queremos Avançar Vai haver espaço Porque a equipa Expõe-se muito Mete muitos jogadores Do lado da bola E expõe-se muito Do lado contrário E ter confiança Para poder atrair O adversário Com saída curta Para depois Explorar o lado contrário Como Depois das diversas formas Que nós vamos trabalhando Saindo depois Ou por trás Ou por dentro Convidar a chamar por dentro Para explorar corredores Ou vice-versa Ou chamar por fora Para depois Ir por dentro Estes são os argumentos Que nós temos que ter Agora A ideia é muito clara Confiança com bola Ter bola Maior parte do tempo Do que o adversário Faz com que nós Estejamos muito mais perto De fazer nós o golo Porque nós é que temos a bola Depois Muito preparados Para o momento da perda Que é fundamental As transições no futebol Hoje em dia São um ponto fundamental Sejam elas as ofensivas Ou as defensivas Porque é o momento Em que nós perdemos a bola A equipa tem que estar equilibrada Para não se frenhar Um contra-ataque E para poder reagir Muito forte À perda E quando ganha a bola No momento em que a ganha Perceber se o adversário Está organizado E ficamos com a bola Ou se o adversário Estiver desorganizado Nós exploramos Essa desorganização E sermos mais verticais Portanto são coisas diferentes Mas isto Lá está A ideia de jogo Tem que estar muito bem Definida Com estes princípios Confiança com bola E diversos tipos de saída Saída curta Saída média E saída longa Transições No momento da perda A equipa equilibrada E boa reação à perda No momento em que se ganha Perceber se ficamos com bola E passamos por um ataque organizado Ou se exploramos O contra-ataque E o ataque rápido Nos momentos em que A equipa adversária Está desorganizada Depois entramos na última parte Que é Tudo o que Diz respeito De nós com bola Que é a parte para nós Mais importante Do jogo Que é Percebermos em que fase Do jogo é que estamos Se estamos na primeira fase De construção Se estamos na segunda fase De construção Se estamos na criação Ou se já estamos Nas zonas de finalização E o que é que fazemos Em cada uma dessas zonas Isso para nós É muito importante É o que dá muito mais trabalho É o que demora mais tempo A elaborar Mas Felizmente Em termos estatísticos É olhar para as equipas Onde trabalhei E ver Os remates Muitos remates Muitas Oportunidades De golo Muitas situações De finalização Muitas situações De criação De finalização Depois É uma questão de eficácia De nós termos bons jogadores Para fazer o golo Ou não Mas isso Deixa-nos satisfeitos Essa mentalidade E a outra mentalidade Que é fundamental É percebermos Que eu disse logo Foi a primeira que eu disse É aquele momento Em que Onde é que nós vamos Recuperar a bola Estatisticamente Nós queremos saber Se recuperamos bolas Junto à nossa baliza Quer dizer que Estamos muito baixo Ou se estamos a recuperar Muitas bolas No meio campo adversário Perto da habilidade Do adversário Isso para nós É muito positivo Perceber Que há muitas bolas Recuperadas No meio campo ofensivo É muito positivo Isso para nós Agora Isto depois tem que ser Adequado Naturalmente Às equipas Para onde se trabalha Adequado ao clima Eu trabalhei Dois anos No Santa Clara Na primeira liga portuguesa Que é Uma ilha No meio do oceano Atlântico Que tem um clima Muito específico Diferente do continente E Tem mais umidade Chove muito mais O clima É mais ameno Sente-se Muita dificuldade De quem vai jogar Até porque o terreno É mais pesado Essas características Muito específicas E nós Temos que saber Trabalhar naquele Contexto Lá está O tal contexto Que nós há pouco falámos Não fugindo Destas ideias Como é que há Essa adaptação É com o treino É com as ideias E os jogadores A sentirem-se confortáveis Com esta ideia de jogo Porque o jogador Se estiver confortável Ele vai desempenhá-las Muito bem E as coisas vão sair Naturalmente Se estiver contrariado Não vai resultar E nós estivemos Durante anos Ali nos dois anos Que eu estive No Santa Clara Com jogadores brasileiros Com jogadores africanos Com jogadores portugueses Com jogadores Da Ásia Tivemos vários tipos De jogadores A adaptarem-se A esta ideia De jogo Com estes princípios Básicos do jogo E depois Com a adaptação Também Ao clima Às viagens constantes De avião Da ilha Para o continente Para jogar Portanto Viajámos muito mais Do que toda a gente Ter em consideração No planeamento As viagens O descanso Que é diferente Das outras equipas Do continente E isso foi Uma aprendizagem Muito boa Para outro tipo De contextos Que nós possamos entrar No caso Por exemplo Do Brasil Sabemos que as viagens São enormes Há pouco tempo Também entre os jogos Trabalha-se muito mais A recuperação E para nós No Santa Clara Foi exatamente isso Muito preocupados Com a recuperação Muito preocupados Com a prevenção De lesões Muito preocupados Em manter a equipa Sempre A uns níveis Bons para competir Sabendo que nós Éramos uma equipa Diferente das outras Pelo contexto em si De estarmos A duas horas e meia Distância De avião De Lisboa Ou do Porto Para depois ainda Viajarmos de autocarro Para as outras As outras Localidades Onde íamos jogar Portanto Foi um contexto interessante Onde nós percebemos Que o contexto É fundamental E nós conseguimos Adaptar exatamente Aquilo que nós temos Em cada uma das situações Não fugindo É esta ideia Do jogo Que nós queremos Ver exposta Em todos os jogos Em casa ou fora Porque isto é uma ideia E não é uma ideia Para fora E fora é mais atrás Agora em casa É mais à frente Não E a grande prova disso É que no primeiro ano Do Santa Clara Nós fizemos 42 pontos No campeonato Ficámos no meio Da tabela E a equipa fez 21 pontos fora E 21 pontos em casa Exatamente igual Foi isto que nós fizemos No segundo ano Melhorámos A prestação Fizemos mais jogos Fora do que em casa Porque nós tivemos Três meses A jogar Em Lisboa Na cidade do futebol Quando foi a pandemia Tivemos que nos deslocar Acabaram as viagens De avião A equipa teve Se deslocar Estivemos três meses A jogar fora sempre E a jogar sempre fora Fizemos Um campeonato extraordinário Melhorámos a pontuação E melhorámos a classificação Por isso A ideia Tem que ser Sempre igual Porque se fosse Diferente Não iríamos ter A mesma performance Como tivemos O João O João falou de uma coisa Que ele Talvez seja mais próximo Do contexto brasileiro Que são essa questão Das viagens Apesar ainda Da diferença de jogos Mas eu acho Que é um bom Um bom ponto E aí você falou Muito nessa parte De construir João Da troca de corredor Sair da esquerda Para a direita Enfim Dependendo do adversário Quando você chega A partir dessa parte Zona de criação A zona de construção E ali mais Para a zona de finalização Com os espaços Menores Por dentro Você prefere De fato Atacar mais por fora Mesmo Criar essa possibilidade De um contra um Depende muito Do adversário Para atacar por dentro Ou dos jogadores Que você tem Como é que você faz Nessa zona do campo Já que ele está próximo Para finalizar Aí é aquilo Que eu disse Há pouco É dar ferramentas Aos jogadores Se o adversário For mais permeável Por dentro Nós vamos por dentro Mas o jogador Tem que estar preparado Para isso O trabalho tem que ser feito Para nós jogarmos Por dentro E por fora Darmos essas Essas informações E esse trabalho Para o jogador Na altura Sentir isso No plano estratégico Do jogo Nós olhamos para o adversário E o adversário Tem muita dificuldade Em defender nos corredores E tem dificuldade No cruzamento Bola aérea Por exemplo Nós vamos chamá-los Por dentro E depois na parte final Vamos colocar a bola Corredor Para sair cruzamento Porque nós vamos Tirar vantagem disso Ou ao contrário É muito forte No cruzamento Não dá Então vamos Tentar fazer com que A equipa se abra mais Para depois explorar O jogo interior E entrar em combinações Evitando o cruzamento E isto É um trabalho Que se vai construindo A equipa Mantendo Sempre a mesma ideia E depois adaptando Pontualmente Consoante as características Do adversário Agora Essas ferramentas Têm que ser dadas No treino O treino é fundamental O processo E a ideia O que nós Como eu costumo dizer Muitas vezes O melhor elogio Que se pode dar A um treinador É Olhar-se para uma equipa E dizer assim Aquela equipa É a equipa do João Henrique Está lá É aquela ideia As pessoas percebem Membro que mudar Sempre camisolas Com umas camisolas Diferentes Com um saco na cabeça Para não se ver Quem era o jogador Então Esta equipa É a equipa A imagem do João Henrique E isso é o melhor Elogio que se pode dar É a nossa identidade Está ali É uma equipa Que tem estas características Que desempenha Estas funções Desta forma Agora Independentemente De jogar por dentro Ou por fora Há é que dar As ferramentas Aos jogadores Para No plano tático Estratégico Nós dizermos Não vamos deixar De jogar por fora Mas Por dentro Hoje é o caminho Porque esta equipa Não consegue Defender bem por dentro Tem muito espaço Interior Permite espaço Entre linhas Permite retura À profundidade Por dentro Permite combinações Interiores E então vamos por aqui Agora como é que nós Fazemos isso Com o treino O treino Anterior Aquele jogo Não é o treino Para aquele jogo É a ideia Que lá está Essa ideia Vai se mantendo E isso Para o adversário Também É difícil Fazer a oposição Porque se vemos assim Jogam sempre Da mesma maneira Jogam sempre por fora Através de cruzamento É só defender Essa questão E está resolvido Agora se eles Dicerem assim Eles muitas vezes É por fora Outras vezes É por dentro Já tem mais preocupações Como é que vão defender Muitas vezes Esta equipa Está-nos a chamar Mas atenção Que eles de vez em quando Põem na profundidade Nas costas Da linha indefensiva E isto já Põe incerteza Para quem defende E é estes argumentos Que é preciso Tempo Para serem trabalhados E depois Resultado Aparece De jogo para jogo Não aparece logo no primeiro Não aparece logo no segundo Mas vai aparecendo Pouco e pouco Até estar aquela identidade Hoje em dia E o melhor exemplo Que se pode dar Gostando-se Ou não Toda a gente Identifica facilmente O Palmeiras do Abel A ideia está lá Uns gostam Trabalha autoral Não é João? Sim Sem dúvida E isso Uns gostam Outros não gostam Isto vai acontecer sempre Agora A identidade está lá É aquela ideia É aquele modelo É uma equipa Que tem aquelas características E é aquela equipa Que tem tido sucesso E as pessoas Identificam isso Com muita facilidade E isso é o maior elogio Se pode dar ao Abel Neste caso No Palmeiras Como em todas as equipas O maior elogio É esse mesmo A identidade está lá E ele tanto joga por fora Como por dentro Joga na transição Joga em ataque organizado Às vezes Baixa mais as linhas Para se Explorar a profundidade E é uma equipa grande Como é E tem estes argumentos Todos para sair Sai daquela forma Sai a três Já conhecemos Já pronto Mas Tem essas características Muito identificadas De um treinador Que está aquele tempo Todo já no clube E quanto mais tempo tiver Mais vincada Fica essa ideia João Um ponto que tu mencionaste Como característico Do teu trabalho É a recuperação De bola No campo ofensivo Essa recuperação Da bola No campo ofensivo Ela demanda Treino E concentração E é algo que aqui no Brasil A gente vê que está Começando a ser implementado O futebol brasileiro Foi muito de jogar Com a bola Como é que é esse treino Como é que é esse hábito Como é que é esse gatilho Mental Para perder a bola E atacar imediatamente Como é que funciona A construção disso João Sobretudo Eu dou um exemplo Agora um jogador Que está aqui A ser falado Agora Para o futebol Do Porto Foi meu jogador O Lincoln E o Lincoln Sempre foi um jogador Que teve a bola no pé Um jogador Um 10 Características Claras De A bola no pé O 10 Não tem que correr De trás da bola E das primeiras coisas Que eu falei Com o Lincoln Que foi eu Que o recebi No Santa Clara Foi dizer-lhe Exatamente isso Aqui O primeiro a defender É o jogador Mais à frente O que estiver mais à frente É o primeiro a defender Sem bola Agressividade Muita agressividade Para recuperar rápido E depois Aquela questão Que eu disse há pouco No treino De identificar Se o adversário Está organizado Ou não está organizado Vamos partir já Na direção da baliza Ou vamos ficar com bola Para não a perdermos novamente E isso é a questão do treino E o jogador Vai se adaptando Exatamente a isto O perceber Se o adversário Está organizado ou não O tem vantagem numérica Ou não tem O vai ter sucesso Talvez não É melhor ficar com bola E isto é a questão do treino E depois Avaliado no jogo Se o jogador Começa a conseguir fazer Hoje em dia As pessoas já dizem Afinal o Lincoln Não é Tão lento Como a gente imaginava Pois não Ele não corria No início Atrás da bola Ele agora É um jogador Muito agressivo Sem bola E depois Quando tem bola Continua com o mesmo talento Com essa disponibilidade Eu acho que é sobretudo Uma questão mental Da disponibilidade De Quando não se tem a bola O poder reagir Há um conceito Que eu costumo dizer Dependendo dos jogadores Para os jogadores E foi uma coisa Que eu aprendi também Com outros E foi uma coisa Que Guardiola Dizia Ao Messi Só peço Que reage Três segundos E três segundos No futebol De reação À perda É muito tempo Reparem que estamos a falar Um Dois Três E neste espaço Se ele perdeu a bola E reagir Três segundos Naquele centro do jogo Onde a bola está Ele provavelmente Vai conseguir recuperar Ali uma bola Ou duas Com a ajuda de outros Ele vai pedir Três segundos Ao Messi Vai pedir quatro A um jogador Diferente do Messi Vai pedir cinco Ao outro Seis ao outro Sete ao outro E este conjunto De segundos De reação A uma perda De bola Vai fazer com que Uma equipa Funcione coletivamente Obviamente isto é uma ordem Tem uma ordem E tem um timing Nós não vamos pressionar Sempre em todas as bolas Não vamos andar a correr Atrás de todas as bolas Há os momentos Definidos Há timings definidos Se essa bola vai De um lateral A um central É o momento Sempre que há uma bola Atrasada É o momento da equipa Subir toda em bloco Se há um passo Para trás do adversário Nós é o momento Se há um passo De um central Para um lateral Vamos bloquear Esse corredor Já não sai do corredor Dependendo daquilo Que nós pretendemos fazer Há um timing Para fazer essa pressão E o jogador percebe Que não tem que andar À tonta Como nós dizemos À toa A correr Desnecessariamente Corre Com um princípio Com uma ordem E essa ordem É fundamental Para recuperarmos Mais bolas E eles sentirem Que isso É bom Temos sucesso A fazer assim O pior coisa Que pode acontecer A um jogador de bola E a qualquer pessoa No mundo É Fazer qualquer coisa E não ter sucesso Nunca Deixa de o fazer Mais cedo ou mais tarde Outra coisa é A maior parte Das vezes Que o fizermos Temos sucesso E as pessoas Vão repetir E isso É o natural É do ser humano É assim que funciona Se eu tenho sucesso A fazer isto Vou continuar a fazer E é levá-los A eles sentirem Que têm sucesso E estão confortáveis Com isso E que tem lógica Essa situação Por isso Qualquer jogador Independentemente Da nacionalidade É uma questão Do treino E relacionado Com o sucesso Nós treinamos Para ter sucesso Se treinamos E temos sucesso Elas vão repetir E não se importa Não treinar aquilo Agora se andamos ali A correr Um sozinho Porque a pressão Tem que ser coletiva Não pode ser individual Não é Eu cá estava a dar Este exemplo De um jogador Mas lá está É a conexão Com todos os outros Que estão à sua volta Porque se for sozinho A fazer uma pressão Vai andar a correr Atrás da bola E não vai conseguir Recuperar a bola alguma Vai ficar cansado Vai ficar frustrado Vai ver que não tem sucesso A seguir Nem ele vai correr Já não corre ninguém Agora se Quando o fizer Há uma recuperação de bola Ou obrigam o adversário A pôr a bola fora Ou entregam-nos a bola Facilmente Vamos fazer Porque isto tem lógica E perceberem que Se eu tiver O momento De alguns segundos Ter de correr Para recuperar uma bola Para depois ter a bola Mais tempo Perfeito Só temos Uns 3, 4, 5 segundos De correr Para recuperar a bola E depois vamos desfrutar Vamos ter a bola E esta mentalidade É cultivada Exercício Atrás de exercício E treino Atrás de treino Depois quando entra-se Nas fases Dos jogos E na recuperação É dentro do jogo Que o jogador Se sente bem Em fazer isto É uma cultura É uma ideia Tem que ser Trabalhada Incentivada E lá está Com sucesso É repetida Não tenho dúvidas João Você falou da mentalidade Eu queria tocar Num ponto Que vai um pouquinho Fora do campo Mas eu acho Que entra Numa parte importante Que é trabalhar Essa mentalidade Dos jogadores Porque a gente sabe Todos nós gostaríamos Que todos os jogadores Quisessem disputar a bola Como se fosse O último prato de comida Vamos dar um exemplo Mais simples Mas a gente sabe Que as vezes O jogador Ou se acomoda Ou ele está mais irritado Porque não está jogando E as vezes Eu acho que isso é bom Porque o jogador quer também Todo mundo querendo Entrar no time titular Como é que você trabalha Essa gestão Do vestiário Que talvez seja a parte Também tão difícil Quanto qualquer outra Trabalhar ali 23, 24, 30 jogadores Com cabeças diferentes Essa é a parte fundamental A cabeça Eu digo sempre Que tem que ser Cabeça limpa Perna fresca Para resultar Em alguma coisa Num jogo Se não tiver Cabeça limpa Já não vale A pena ter Perna fresca Também É verdade A cabeça é O fundamental É o que vai O que vai Ditar tudo Tudo E os jogadores Acima de tudo Todos eles Têm que se sentir úteis No que estão a fazer Se um jogador Não está a jogar Por esta ou por outra razão Deve ser o mais acarinhado Mais apoiado Para que acredite E acima de tudo A frontalidade A honestidade Com todos eles Porque andarmos ali A rolar Porque ah Vai jogar no próximo Porque agora E depois não é no próximo Porque já é no próximo O jogador deixa de acreditar Em tudo Acabou Tudo que for dito ao jogador Tem que ser com honestidade Não estás a jogar Por isto Por isto E por isto Só voltas a jogar Quando fizeres isto Isto e isto E depois Quando ele fizer Ele tem que jogar Senão depois acabou Não resulta mais É porque ele já conseguiu Atingir esses objetivos Então ele vai jogar A pouco e pouco E isso é fundamental Nós passamos essa ideia De honestidade Que quem fizer Aquilo daquela forma Joga Tem as mesmas oportunidades Que os outros Desde que cumpra Exatamente aquilo Que está pré-estabelecido Dependendo depois Do talento Da parte estratégica Do jogo Etc Por aí fora Depois há a parte Das dinâmicas do grupo Que são fundamentais Criar A competitividade Entre eles Para eles estarem preparados Para quando forem chamados Agarrarem o lugar E terem essa oportunidade Por outro lado As dinâmicas do grupo Onde O churrasco É importante O convívio É importante O diálogo É importante O rir O brincar É importante Tão importante Como o trabalhar A parte séria E a parte da responsabilidade Eu costumo dizer Que Vão desfrutar Com responsabilidade A cada um dos jogos É desfrutar Com responsabilidade E sorrir Para as adversidades Porque elas vão aparecer E quando elas aparecerem Sorriso na cara Siga A vida é isto mesmo Vai haver dificuldades E nós temos que esperar Mas todos juntos E eles perceberem Que nós Não Largamos da mão Ninguém Fazer disto Uma família Onde todos São importantes Onde todos Durante a época Vão ser muito importantes Porque são muitos jogos A intensidade É muito grande Vai haver oportunidades Para todos E Há uns Que vão jogar Mais que outros Que é natural E sim Todas as equipas É isso que acontece Não vamos estar sempre A trocar Só para que toda a gente Ficar satisfeito Estar a jogar Não É pelo rendimento E o rendimento Pois é Mostrado Qual é que é o rendimento Que nós queremos A ideia é esta O patamar é este Quando estiveres neste Estás no mesmo patamar Que outro E depois é uma opção técnica Isso não garante Essa Essa titularidade Agora garante Que é uma opção sempre E isto Tem resultado Eu De tantos jogadores Já tive Tantas épocas De várias Nacionalidades Posso dizer Que é esmagador Na maioria Não tive problema algum Muitas vezes Jogadores que tiveram Poucos minutos Durante uma época Ainda hoje Trocamos mensagens E amigos E trocamos conselhos E passamos Cumprimentamos-nos sempre E não há atrito nenhum Porque é tudo Com muita honestidade Muita frontalidade Não ter Eu como costumo dizer Eu tenho outras frases Interessantes Mas a outra Que eu costumo dizer é Eu prefiro Um Não verdadeiro Do que um sim falso E isto É uma premissa É um não Mas é verdadeiro É puro É honesto É um sim Mas com aquele sorriso É assim Só para despachar agora É assim Já conversamos Já para amanhã Há mais conversa Não Isso não existe Isso é É ter essa coragem Essa frontalidade Isso resulta Resulta Porque estamos a falar Com homens Uns mais Com mais idade Outros com menos idade Com mais experiência E menos experiência Mais maturidade Menos maturidade Mas funciona Porque toda a gente Gosta de ser bem tratado Toda a gente gosta De ser tratado Com respeito E nós devemos respeitar Todo e qualquer ser humano Independentemente Do estatuto Do momento Que é mais titular Menos titular É suplentes Vou ser x minutos Nós estamos ali Para dar condições A todos De melhorarem a sua vida E de ajudarem o clube Mas não esquecer nunca Que acima de qualquer jogador Está sempre o clube Está sempre o grupo Sempre o melhor Para o grupo Isso é que é fundamental Nós queremos É que todos estejam Conscientes Das oportunidades Que vão ter Porque isso sim Garante que Toda a gente Se sinta útil Porque Quem trabalha bem Durante a semana Vai ajudar Os 11 que vão entrar E os outros Que vão entrar no jogo Também vão estar bem E quando houver A primeira possibilidade De eu jogar Eu vou estar bem Porque eu andei a trabalhar bem E eles Entendendo isto E isto sendo Uma realidade Não há aqui Mentiras nenhumas Não há aqui Brincadeiras Para esconder o jogo A alguém Não É tudo muito claro Eu sinto que isso Tem sido Uma mais-valia Do meu relacionamento Com os grupos de trabalho Que têm João Para a gente encerrar aqui Qual é a tua equipe De trabalho Qual é a tua comissão técnica Quem viaja contigo Quem é o teu time João Sim Eu normalmente Tenho aqui O meu assistente Que é o braço Do direito E depois tenho Os vários braços Esquerdos também Que é o preparador físico Que é o analista Que é fundamental É o Normalmente E sempre possível O treinador Dos guarda-redes Como nós dizemos Em Portugal Essas são as pessoas Que são fundamentais Para o trabalho E porquê que eu digo isto Porque Por vezes eu sei Que não é possível O VAR Porque os clubes Às vezes têm O guarda-redes Isto facilita muito A entrada E a chegada De uma ideia Porque já não temos Que estar A passar a ideia A outros Para depois Os outros passarem A os jogadores Facilita Em todo o lado Onde eu trabalhei Cheguei E encontrei Pessoas Dos clubes Treinadores Disto e daquilo E daquilo Nós integramos Com muita facilidade Mas já não temos Que estar Na parte inicial A passar tudo primeiro As coisas são Com naturalidade Vão chegando E as pessoas Adoram trabalhar Connosco Quando chegamos Passamos as ideias Integramos E depois são ideias Fáceis De chegar Porque Há esta Logosidade E esta frontalidade Funciona também Dentro das equipas técnicas Da minha equipa técnica E isso é a parte fundamental Não há aqui fantasmas De ver Ah este aqui Está no clube Vai aqui dar facada Não Aqui não há problema nenhum Nós passamos A informação toda Até porque A primeira coisa Que eu acredito É esta Nós por onde passamos Estamos de deixar Algo Algo de positivo Porque nós Não vamos ficar Eternamente Em nenhum clube Não é chegar Esconder o jogo E vir embora E o clube Ficou com nada Não A nossa obrigação É passar Deixar alguma coisa De positivo Seja para os treinadores Que ficam Sejam para os jogadores Seja para a estrutura Na parte organizativa Onde nós Possamos ajudar A crescer mais ainda Porque nós estamos Em constante aprendizado Isso aí É sempre É aquilo que eu defendo Não sabemos tudo Todas as informações São bem-vindas Seja de nós Para os outros Como nós recebemos Sempre Eu gosto muito disso Gosto muito de aprender Sou muito observador Consigo detectar as coisas Antes delas Caírem Portanto Eu gosto disso Gosto de aprender Gosto de De trocar ideias E no diálogo Eu tenho uma certeza Sobre isto Porque é no diálogo Nós conseguimos Ultrapassar Muitas das dificuldades Que vão surgindo Porque elas aparecem Mesmo as boas épocas Nós olhamos para trás E vamos ali buscar Coisinhas que não correram bem E que deveriam ter sido melhores E que graças ao diálogo Conseguimos ultrapassar E isso é fundamental Para o que nós passamos Agora a comissão técnica São pessoas Avalizadas Tem que ser multidisciplinar As pessoas têm que ter Muita competência Porque hoje em dia Há Muitas coisas O analista Analisa o adversário Analisa a própria equipa Passa essas informações todas Essas informações já Vêm filtradas Para eu passar nos jogadores Os jogadores recebem Em termos individuais Os adversários É um mundo Depois na parte Do preparador físico E da parte científica toda Da chegada Dos GPS Dos cardiofrequenciantes Dessa informação toda Que chega Vem tudo filtrado Estamos com muita carga Estamos com pouca carga Prevenção de lesões Essa parte toda Controlada É chamada O controle de treino É fundamental Depois o treinador De guarda-redes Precisa conhecer A ideia de jogo Para saber o que é Os guarda-redes Para além de defenderem A baliza Que é a parte fundamental Hoje em dia Precisam de ser Mais um jogador Na construção E eles têm que estar Preparados para isso E conhecerem muito bem O jogo Que nós queremos E o nosso assistente Onde nos ajuda também Durante o treino A desenvolver Cada uma das coisas Que nós aqui falámos Aqui resumidamente Assim a passar Assim muito ao de leve Mas Que é fundamental Por isso é que eu falei Nestes nomes Que normalmente São as pessoas Que são necessárias Apesar De nós sentirmos Que por vezes Há clubes Que têm esta Ou outra posição Nos estafos E nós Conseguimos adaptar E reunir E juntar Em todos os clubes Aconteceu isso Em Portugal Portanto Nós estamos habituados Também a isso Juntar pessoas Que já estão no clube Até tem uma importância Muito grande Para nos passarem Aquilo que é A mística do clube A cultura do clube Mostrar os cantos À casa E nós Bebermos também Do seu conhecimento E passarmos O nosso conhecimento Também Pronto E isso funciona Na perfeição Portanto Isso nunca foi problema Em parte nenhuma A gente Começa conversando Sobre contexto E termina conversando Sobre contexto E a nós Também Nos seduz muito A ideia de aprender E a gente aprendeu Muito nessa hora Aqui E agora A gente vai Para as nossas Dicas Futeboleiras E a minha Vai ser A última entrevista Que a gente fez As últimas duas Na verdade Foram bem legais Que a gente fez Com o Thiago Nunes E com o Lisca Dois treinadores Que estão aí Também Nesse contexto Brasileiro E que foram Bem legais Foram dois caras Bem solistas Falando um pouco mais Sobre seus trabalhos Acho que Deu para conhecer bem Vai estar aqui Na descrição Vai estar aqui No nosso canal Também Para quem estiver Acompanhando no Youtube As últimas Duas entrevistas Com o Lisca E com o Thiago Nunes Aqui no TPI Que foram bem legais O TPI 254 E o 255 Gabriel Graças Até a próxima Eu que agradeço Din Abraço Abraço para o João Prazerzaço Conhecer Que bom Espero que ele tenha gostado Também aqui do papo Com a gente Então Para uma próxima Que a gente possa conversar Também em breve Muito obrigado Um abraço João João Tua dica futebolera Tem algo para nos deixar? Eu tenho até aqui Ao meu lado Acho que é Um manual Que me acompanha Isto Não é Guerra Propriamente dita É uma guerra Estratégica Que é muito Daquilo que nós Treinadores Temos que fazer A parte estratégica E vamos para Para as guerras Jogos Uns atrás dos outros Onde há um adversário Onde há O conhecer Esse mesmo Adversário Como ultrapassá-lo Estratégias E tem aqui Ideias muito boas Onde Fala Por exemplo Conhecer os meios Que garantem a vitória Não é obter a vitória É perceber Eu quero um bocadinho isto Suntsu é Um senhor Que escreveu este livro Há 2500 anos Não é basicamente Uma coisa de ontem Mas com ideias Muito atuais Muito contemporâneas E tem aqui Ideias muito boas Nós precisamos Realmente De saber O que é que nos pode Garantir Ter mais sucesso Ou menos sucesso E isto ajuda-nos É um manual Livrinho simples Onde tem coisas Muito interessantes Para os treinadores E não só Gestores Gente que libera Os processos Terem Algumas dicas daqui Que nos ajudam Também A ultrapassar As dificuldades Do dia-a-dia Porque isto está Sempre evoluído Sempre para andar Mas é um livro Com 2500 anos Que está aqui Para dar e vender Para quem está No Spotify Não está no YouTube O livro Sugerido pelo João É Arte da Guerra De Sun Tzu João Muitíssimo obrigado Por compartilhar Este teu tempo Teu conhecimento Conosco A gente vai Continuar Seguindo aqui Pelos campos E aprendendo E identificando O time De João Henrique Quando falasse O time autoral Saber que está ali Um time Dirigido por João Henrique Obrigado E volto sempre Obrigado Grande abraço Obrigado pela oportunidade Futeboleiras Futeboleiros Nós somos o Futuri E temos um convite Para vocês Pense o jogo Abraço E até a próxima invasão The Pitch Invaders Futuri apresentou The Pitch Invaders